Pior que esse Oni me dá medo, mano, ele tá com a espada de Halloween bem mossa. Ele tem bambuzé. Nossa, eu demorei dois dias úteis pra entender que ele tinha dado lá. Nossa, que pedra curtinha, bicho! Ah! Oxe! Nossa, eu blei já não! Hum... O grupo acabou não... ... Ai, cara! Ah, achei que ele ia dar 108, né? Eu pego o Valsh. Eu sumi daqui, mano. Eu pego o infinito, mano. O que é que é o... O que é que é o... O que é que é o... O que é que é o infinito, mano? O que é que é que... O que é que é o que é que é o... O que é isso? 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 Ok, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lendário E aí E aí E aí E aí E aí Um